Todos nós já desconfiávamos, agora, quem foi lá e descobriu de perto, comprovou, foi Cissa Guimarães, olha lá. Ela joga basquete, toca o violão como poucas pessoas, canta que assim abala nossos corações. Você é demais, muito mais demais. Antes de tudo, ela é uma grande mãe, mãe de Babi. Babi, esta aqui. Olha que espetáculo, gente. Você que é mãe de Babi? Eu sou a mãe da Babi. Você a partir de hoje é mãe de Babi? Eu sou a mãe da Babi, minha pirulita. Oi, Babi. Oi, Babi. Oi, Babi, é isso, né, Babi, olha. Já tem um beijo, olha o videochow, Babi, hoje, eu tô acreditando. Babi tem quantos anos? Babi está fazendo dez meses. Você está completando dez meses hoje? Dez meses, é uma taurina. Foi um presente que a Ana Maria Braga me deu. Na casa do Fausto, eu não tinha como dizer não, né, aquela coisa, né? Então, Babi foi um presente maravilhoso pra você. Babi, eu falo sempre a Ana, Babi foi uma coisa especial na minha vida. Se eu soubesse que tu vinhas... Tudo assim que eu vou tomar ou comer, eu... Ela vem... Você oferece pra ela? Eu não... Como eu não como carne, não como... Eu nunca dei carne assim pra ela. Ela comeu peixe. Gostou também? Adorou. Cachorro gosta de peixe, porque eu acho que não, mas cachorro gosta. Mas sabe aquele peixinho pescado na hora, assim? Simone, e projetos agora? Que eu tô sabendo que você vai se dar uma trancafiada agora, vai viajar pra ver repertório, é isso? É, já tô ouvindo coisas, músicas. Eu devo entrar em estúdio em abril pra fazer a pré-produção. Agora me conta, Simone, quando você pode, você passeia na praia todo dia com ela? Você carrega ela? Ela adora sair, ela adora, é louca, ela adora. Na hora que eu vou sair e ela não vai, eu tenho que fazer... Uma coisa que nem criança, que nem criança. Mas ela pudendo, ela vai, ela vai a todos os lugares comigo. Se você quiser ir, inclusive, junto, a gente vai, porque eu compro uns vegetais pra ela. Não sei como é que tá, se eu tô suja... Vai, irmão, vamos lá, você tem um lugar que você compra, se você quiser, eu te espero. É, a gente vai lá embaixo, vamos lá pro Leblon. Canta, canta, minha gente. Eu quero até esclarecer uma coisa, gente. Não é normal as animais entrarem em supermercado, mas a babia é uma extensão. Não, é especial. Não é, Tio? Vai lá. Você cozinha, lava, passa, deixa eu ver suas prendas. Eu gosto de cozinhar. Só que é bom pra falar. A vida vai melhorar, a vida vai melhorar, vai melhorar, a vida vai melhorar. Agora vem cá, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. E então? Eu prestei atenção, eu passei um dia com essas duas, a semelhança do corte do cabelo. Não fala, Tio. Não fala, Tio. A gente espanta lá em cima do morro, sambando no asfalto. Viu? Gostou dessa mulher aí? Gostei. Ah, gostei, garim. Ficou nervosa que ela tá fazendo a compras aqui, não? Você é fã dela? Carinha dela. Deixa eu fazer um batimento aí, tá, querida? Que afinal, é a Simone, mas é gente, hein? E nesse país, a gente precisa, né? Não, batimento. Não tem dúvida nenhuma. Simoninha, adorei passar meu dia com você. Só tem uma coisa, eu quero um beijo em Babi. Babi dá beijo, 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 beijo. Beijão, já entendi. Beijo. E a gente se despede com a voz de Simone. E se a gente voltar amanhã, sabe com o quê? Com o que a gente volta amanhã? Videoshow. Garoto esperto de iniquete, entendeu? Vamos lá, cantando com a Simone, vamos lá. Puxa você. Amanhã de novo a gente vai de pé. Começar de novo, mas dará... Simone, que eu sei que é melhor você. Vai valer a pena ter amanhecido Sem as tuas garras Sempre tão seguras Sem o teu fantasma Amém. Amém.